Olá, bom, meu nome é Gisele e ultimamente eu tenho visto vários vídeos dos canais literários do pessoal aí do YouTube e, bom, eu resolvi que eu também quero brincar e então hoje eu vim aqui fazer meu primeiro vídeo e espero que vocês gostem. O livro que eu resolvi falar é um livro que eu li faz pouco tempo, que é o José e Pilar, Conversas Inéditas, ele é do Miguel Gonçalves Mendes. Bom, a historinha desse livro aqui começou porque esse Miguel fez esse documentário, que é o documentário José e Pilar, que é muito fofo, então você tem cenas do cotidiano dos dois, do Saramago escrevendo, dele lançando os livros. E o Miguel percebeu que depois que ele conseguiu fazer o documentário, fechar o documentário, ele percebeu que ficou muito material sobre o Saramago, sobre as entrevistas que eles tinham feito de fora. Então ele resolveu fazer o livrinho com algumas das conversas que ele considerou mais importantes e algumas que ficaram de fora do documentário. E eu acho a ideia muito legal porque é sempre bom saber um pouco mais sobre os escritores que a gente gosta e você percebe aqui que como ele tiver uma convivência por mais tempo, ele conseguiu estabelecer uma conversa bacana, tanto com José quanto com a Pilar. Tanto que no filme você vê várias cenas da convivência um pouco mais íntima dos dois, que é muito legal e muito sincera. E no prefácio desse livro, que é feito pelo Walter Ugumann, que também é escritor, ele comenta que um dos pontos altos é ele conseguir mostrar essa cumplicidade, essa sinceridade, essa sinceridade entre os dois, esse amor de uma maneira tão compreensiva e respeitosa que eles tinham um pelo outro. E é verdade, o jeito que eles falam um do outro é muito bonito, eu acho que qualquer casal se sentiria bem lendo algo assim. Mas até aqui atrás do livro, a frasezinha é muito bonita, que é, bom, eu não vou ler inteiro, mas a parte que é uma das partes mais bonitas do documentário também, é uma fala do Saramago, que é assim, Um dia a Terra desaparece, o Sol apaga-se, o sistema solar acaba e o Universo nem sequer se dará conta que nós existimos. O Universo não saberá que Homero escreveu a Ilíada. E é um pouco da visão do Saramago sobre o mundo, é uma coisa bastante legal. E acho incrível ele pensar a pena que é pra tudo se a gente perder a Ilíada. Mas o livro também tem suas partes não tão boas. Às vezes eu ficava com uma mini raiva do Miguel pelo tipo de pergunta que ele fazia, ou pela maneira com que ele fazia a pergunta, às vezes era um pouco inconveniente com o José e o Papilar, e eu pensava, você tá com ele? Sério que é isso que você tá perguntando? Mas, de uma maneira geral, o livro é muito gostoso de se ler, você conhecer essas histórias, tem uma história ótima do Saramago que ele conta quando ele foi batizado, quando foi dado o nome pra ele, o pai dele era conhecido como Saramago, mas não era o sobrenome da família. Só que o cara do cartório acabou colocando o José Saramago no nome, porque o pai falou que o nome do filho seria igual ao dele. E eles só descobriram essa história algum tempo depois, quando o José Saramago, no caso, entrou na escola, e estavam fazendo a documentação, enfim, e daí que descobriram que o nome dele não batia com um dos pais, porque nenhum dos pais tinha o sobrenome Saramago. E, enfim, a situação foi resolvida quando eles foram, então, no cartório e o pai recebeu o nome de Saramago também. E, enfim, é por isso que a gente conhece ele como José Saramago. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o livro acaba sendo bastante repetitivo pra quem não gosta tanto dele, pra quem não tem, assim, uma curiosidade tão grande em relação a vidas, ideias, o que ele pensa. Porque, bom, eles falam muito sobre os livros, sobre a vida, sobre como os dois se conheceram, e por aí vai. Mas, ainda assim, eu acho um livro bastante legal pra quem gosta desse carinha. E, bom, gente, o primeiro vídeo foi esse. Obrigada pra quem assistiu. Tchau.